O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil é a pátria da mistura, da mescla, da miscelânea. Um lugar de fusão e confusão. Um caldeirão de cores, de raças e nomes que já ferveu muitas misturas com o tempero certo. Assim como a nossa música, a nossa culinária e até a nossa religião, o futebol brasileiro é fruto direto do sincretismo. Ele mesclou a força física do esporte bretão com a cadência do samba, a ginga da capoeira e um espírito nato de improvisação de um povo que sempre lutou para construir a sua história. O futebol brasileiro é mestiço, mas não é bastardo. Ele tem pai inglês e mãe mulata. Mas o futebol brasileiro não é fruto de uma idade. Ele nasceu de uma conquista popular, de um povo que conseguiu transplantar as suas raízes elitistas e fazê-las vistejar no solo fértil da várzea. Mas se esse mundo é uma bola, em nenhum outro lugar do planeta, ela gira tão redonda quanto aqui, na Terra Brasília. Afinal, até na bandeira nacional, há uma esfera tremulando. Por isso, mais do que enfrentá-lo, o que esse planeta de fato quer é celebrar o futebol brasileiro. Contar e cantar essa história feita com grandes bolas de fogo, passando de pé em pé até chegar num gol. Um gol genuinamente brasileiro.